Tem duas maneiras de um mágico revelar os truques, né? A primeira maneira é quando as pessoas querem só saber como é que é, né? Pra poder falar que sabem. Isso aí dói o coração do mágico. Mas depois que eu passei por uma experiência, eu tava até com meus grandes amigos, o meu grande amigo mágico Stênio, lá na Europa, junto também com o meu brother do coração, Matheus Vargas, outro mágico incrível. A gente tava na Europa, e aí a gente um dia tava em Roma fazendo mágica num pub lá, e a galera foi juntando, a gente foi fazendo mágica, e tinha um cara lá, um italiano, e ele querendo saber como é que fazia mágica, ele falando assim, Mágico, eu tenho que saber como é que me ensina como é que faz uma moeda desaparecer. E eu não queria ensinar de jeito nenhum, né? E aí, no final da noite, ele ficou ali do lado, né? E querendo pagar coisa pra mim, bebida, aquela coisa toda. Aí eu falei, pra que você quer? E ele falou assim, ó, eu queria, porque quando eu cheguei em casa, se eu conseguir fazer uma moeda desaparecer e aparecer na orelha do meu filho, eu vou me transformar no herói do meu filho. Cara, e meu pai é meu herói. Olha, arrepia, cara, arrepia. Aí ele conseguiu. E aí eu ensinei pra ele, e por causa disso, quando eu cheguei no Brasil, eu planejei e montei um workshop de introdução às artes mágicas. Por quê? Pro mágico, ensinar uma mágica pra alguém que vai promover a mágica pra outras pessoas, ele vai tá multiplicando a arte, então vale a pena. Então, se vocês quiserem, no final, dá pra poder ensinar uma mágica pra quem quiser. Eu vou fazer mágica! Boa, só que daí vocês tem que fazer com outra pessoa, né? Porque quem tá assistindo aí vai saber, né? Só nós. Vamos travar as sete chaves dessa coisa. Não, não vi.